Quem tiver vontade de sonhar e de brilhar Pra quem quiser cantar Aboca e caramba, amor Que o mundo tá querendo sim Mas a gente quer muito mais Eu quero te dizer que vou viver pra sempre assim Nada vai mudar aqui dentro de mim Ela tá indo, ela tá indo Nada vai mudar aqui dentro de mim Que Deus te abençoe Você é merecedora de tudo que Deus te deu E que Jesus continue abençando sua vida Parabéns pelo seu sucesso Você merece Você, papai e mamãe, como família, tá? Beijo E Stephanie, 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 Stephanie E com o FNF! 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 FNF!